Música Olá clientes RNI, sejam bem-vindos a mais uma visita na obra Morada das Flores em Pacatuba. Sou a engenheira Charlene Cristina e hoje vou mostrar para vocês mais novidades na evolução do seu futuro lar. Nesse período, nossa obra continua seguindo seu cronograma de evolução. Porém, seguimos todas as normas e critérios de segurança e prevenção contra a Covid-19. Música Na fase atual da obra, concluímos os serviços de fundações, paredes de concreto, instalações embutidas, selador interno e externo Música E o revestimento cerâmico. Estamos em andamento com os serviços de pintura, interna e externa Música Esquadrias de alumínio Louças Música E iniciamos as instalações das portas de madeira Música Na parte externa, estamos finalizando o serviço de pavimentação Música E continuamos com calçadas Música E o plantio de grama Música Na área de lazer, iniciamos as piscinas E estamos em andamento com o acabamento da churrasqueira, administração e portaria Espero que tenham gostado Vocês também podem acompanhar o andamento da obra pelo nosso site moradasdasflores.com.br E pelas nossas redes sociais Nos encontramos na próxima visita Música 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 Legenda Adriana Zanotto